2001, o último modelo 2.8, o último modelo Garboso, 1997 e um ano 2000. Toda vez que você vai pensar em entrar no mundo diesel 4x4, essa é uma ótima opção para você começar a ter uma caminhonete. Mas se você nunca teve uma caminhonete, quais são os cuidados que você precisa ter ao comprar uma caminhonete como essa? E mais, quais os cuidados que você precisa ter para comprar qualquer caminhonete, qualquer carro usado? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo e confira um guia de compra que eu vou fazer para você, para você fazer uma compra segura ou uma compra assertiva. Um guia de compra com todos os detalhes necessários que você precisa para comprar uma caminhonete como essa. Vem comigo aí após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Leonetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal mais top do mundo. Como vocês viram na introdução do vídeo, eu prometi para vocês alguns dias, guia de compra do modelo Garboso. Tudo o que você precisa saber e não tinha para quem perguntar, será respondido agora neste guia. O que você precisa para comprar bem um modelo Garboso. E mais, esse guia de compra, ele é universal. Você pode colocar ele para qualquer caminhonete e para qualquer carro. Você só precisa ter conhecimento do modelo em questão. Aqui a gente vai usar essa caminhonete que eu já falei para vocês. Aquela cinza. A primeira revitalização da oficina. Acabou de trocar o motor de partida original dela. Foi colocada no motor de partida original. Por isso que ela está assim, com 21 anos de uso, nesse estado de zero. Vamos usar ela, que ela é totalmente original também. Como o seu de fábrica. Ela é Mate Numbers. Vamos usar ela como o nosso gabarito. Beleza? Então vamos que o que vocês querem ver é caminhonete. Belíssimo exemplar de caminhonete, não é mesmo? Este é um modelo que eu recomendo quando você quer entrar no mundo 4x4. E para apresentar para você esse gabarito de compra, esse guia de compra, eu quero começar pela frente da caminhonete. Começar pelo começo. Essa frente aqui, esse modelo, é a frente original. Qualquer modelo que você vá comprar, que não obedeça esse desenho, essa estruturação, que seja diferente a seta, seja diferente o símbolo. Esse símbolo, perceba o tamanho do símbolo. Tem que ser desse tamanho. Se ele for menor ou maior, indica que a garagem foi trocada. Faróis também. Bem, essa moldura do farol aqui, tem que obedecer essa geometria, esse desenho. Por quê? Porque é que pode indicar que foi trocado. E se foi trocado, é sinal de batida. Porque é difícil ambiente alguém troca uma grade dianteira dessa, se não foi um caso de batida. É por isso que é interessante, quando você vai comprar uma caminhonete, e ela está com a frente de uma mais nova. Por exemplo, uma Hilux 2005 com a frente de 2015. Dificilmente alguém vai e troca uma frente à toa. Geralmente, se sofrer uma colisão, aí se colocam da frente mais nova. Portanto, olhem para essa frente. Olhem para essa frente. Olhem o desenho do para-choque. Olhem o alinhamento do para-choque. Olhem os piscas. O alinhamento das peças, esse encaixe aqui. Quando a gente fala assim, alinhamento de lataria, é isso aqui. Está vendo? Tudo fechadinho. As emendas todas na mesma distância, tanto em cima quanto embaixo. Esse alinhamento, você precisa prestar atenção. Ele tem que estar bem fechadinho sempre. Todos os detalhes. Certo? Todos os detalhes. Essa caminhonete também tem esse gancho aqui. Mostra esse gancho. Essa caminhonete tem esse gancho. Está vendo essa chapinha aqui? É a chapinha trava do cabo de aço. Você fia o cabo de aço aqui, né? E ela segura o cabo de aço para não cair. Quando você está puxando, o cabo de aço pode escapar. Geralmente, quando a caminhonete é muito usada, essa chapinha quebra. De tanto ir para frente e para trás, ela pode chegar a quebrar. Se tiver quebrado, é sinal que essa caminhonete foi muito resgatada, usou muito em estrada de chão. Então, cuidado também. Um detalhe aqui que indica o uso da caminhonete. Essa chapinha. Beleza? Essa chapinha. Olha aqui na frente aqui. Olha lá dentro. Está vendo essa tubulação do ar aqui? Presta atenção nessa tubulação. Essa colmeia, olha lá. É o condicionador do ar-condicionado. Você olha isso. Se tiver assim, as curvas bem feitas, não tiver nenhum cano amassado, uma curva emangulada, é sinal que está original. Se tiver amassado, angulado, é sinal que foi batido. Aqui, se essa colmeia tiver com alguma marca de amassada, é sinal que foi batido. Então, também, você evita comprar carro assim. Se você vai comprar um carro de sonho para começar, você precisa comprar o melhor possível. Certo? Outro item que você vê na frente são os faróis. Esse aqui é a marca original. Que é a Coito. Já anota aí. Coito made in Japan. Esse farol é original. Se o farol não for original, só que farol, farol, ele pode tanto trocar por batida, quanto por perder o brilho. O farol perde o brilho, ele vai ficando escurece por dentro, com o passar dos anos. Então, o farol não indica batida. Mas se o cliente, se a pessoa que você está comprando colocou um original, indica bom, boa manutenção ao longo da história. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai ver a parte de motor, da bateria dela, que eu vou falar para vocês de marca de bateria. Certo? Então, você olhando aqui, essas marcas aqui, Coito é original. No pisca aqui, a marca original é... É uma marca... Xi... Olha, tem um Toyota aqui. A marca está aqui, eu não consigo... É uma marca importada. Ishikon. Vem aqui, Ishikon. Está vendo? Ishikon. Toyota, Japão. O alinhamento. Tudo isso aqui são detalhes que você vai observando. Aqui embaixo, esse aqui, se eu não me engano, é CBL original. Toyota, Japão. A marca original. Está conseguindo ler alguma marca aqui? Está escrito Toyota, Japão, alguma coisa? Está 35... Não, uma marca. Não tem. Bom, guerreiros, eu vou ficar devendo essa marca para vocês. Mas tá, Toyota, japonês, ok. Mas se eu não me engano, é CBL sim, tá? Então, esses detalhes você vai olhando e vai percebendo se a caminhonete foi bem cuidada ao longo da vida dela. Um pisca desse pode quebrar, pode pegar uma pedra aqui, entendeu? Pode sofrer alguma colisão, alguma coisa. Um esbarrão, num shopping, que não necessariamente seja uma batida. Então, são coisas que a gente tem que descartar. Certo? Então, você olhou. Essa frente, o modelo é esse aí. Esse é o modelo original dessa caminhonete. Esse modelo, certo? Vamos falar agora, já que estamos na frente, vamos falar do motor. Motor. Para muitos, este é o verdadeiro elo perdido. Um dos melhores, quiçá, o melhor motor a diesel de caminhonetes comerciais aqui no Brasil. Reconhecidamente, o melhor em durabilidade. Se existe um motor que aguenta desaforo, é este motor aqui. Embora, a cavalaria dele sejam verdadeiros pangare... 76 pangarezes. Mas, na verdade, são 76 belos pôneis saudáveis. Tirando essa deficiência na cavalaria, excelente motor. Excelente. Motor para um milhão de quilômetros, fácil. Existem vários relatos desse motor com um milhão de quilômetros. Eu sou testemunha de ver uma caminhonete dessa com um milhão, duzentos mil quilômetros. Tinha cliente nosso aqui que tinha uma com oitocentos e quarenta mil. Então, essa caminhonete, a gente sabe realmente da capacidade, da durabilidade desse motor. Quando você for observar uma caminhonete como essa para comprar, um dos maiores detalhes que denunciam ou que evidenciam uma boa manutenção é a marca da bateria. Nesse caso aqui, Eliar. Toda vez que você vê um carro com a bateria de marca Premium, como um Eliar, pode saber que é uma evidência de um belo histórico de manutenção. Outro histórico de manutenção é o óleo da direção. Esse aqui está vermelhinho. Esse é um tipo de lubrificante que é esquecido pelos proprietários. Se a pessoa troca um óleo como esse, é sinal também, evidência de boa manutenção. Sem falar no aditivo do radiador. Você abriu o par de aditivo aqui no reservatório. Geralmente, você olha o reservatório. Não estiver barrento, esse caminhonete está quente, senão eu abriria aqui para vocês. Olha a água do radiador. Se ela estiver com o aditivo, também evidência de boa manutenção. E você olha isso como um todo. olha os encaixes. Nessa caminhonete dá para você perceber tudo aqui no seu devido lugar. Veja se não há nada faltando. Veja se não há nada torto. Veja se não há nenhum parafuso desalinhado. Olha essa parte de... Uma caminhonete que a gente atendia aqui, olha que interessante. Está vendo aqui a máquina do capu? Tem essa fissura aqui onde ela trabalha. Uma caminhonete que a gente atendia bateu. Essa máquina do capu ao invés de estar aqui dentro, estava aqui em cima. Estava bem aqui em cima. Esse rasgo, o funereiro que fez abrir até em cima para abrir o capu. Amassou essa... essa... travessa superior da parede de corta-fogo aqui e ele fez um corte aqui para subir. Então você olha aqui. Se isso aqui estiver desalinhado, essa parte que estiver desalinhada, evidência de colisão frontal. evite comprar carro assim. Então você olhou essa parte de motor. Correias também. A parte de correias. Olhe as correias. Se é uma caminhonete dessa idade, tiver com correia de marca boa ou original, evidência de boa manutenção. Olhe filtro, a gente... geralmente você vai ter que trocar mesmo quando compra, então... você, digamos, descarta essa verificação. Mas uma verificação obrigatória é quanto ao funcionamento do motor e a vazamentos. Você olha o motor como um todo. Não pode ter nenhum vazamento, não pode ter nenhum vazamento nem de água, nem de óleo. Dá uma geral no motor aqui. Dá um giro no motor ali. Não pode ter vazamento nem de água e nem de óleo. Sequinho assim. Dessa maneira. Dessa maneira. Você olhou o motor e está assim. Nada. O único lugar que pode ter algum vazamento em algum lugar talvez seja no filtro onde troca que pode ser que escorra. Mas tirando isso... Emblemas e pintura. Continuando a falar da lataria, os emblemas também precisam estar nos seus devidos lugares. Nesse caso lateral temos o Railux 2.8D aqui, nessa posição. Veja esse detalhe de emblema. Veja o detalhe do alinhamento das portas. Repetindo o alinhamento é quando a abertura aqui em cima é a mesma distância embaixo. Isso evidencia, isso demonstra um bom alinhamento de peças. Você também dá uma olhada na caminhonete de forma geral, se afasta um pouco e olha se as tonalidades estão as mesmas. Que às vezes pode ter um retoque e um lugar fica mais escuro, mais claro, mais brilhoso, menos brilhoso. Isso também é evidência de repintura. Às vezes uma repintura foi só um retoque. Retoque acontece ou pode ser batida. É melhor você evitar esse tipo de veículo. Certo? Na lateral a gente precisa olhar esse detalhe. Vidros originais. Vidros originais. Você olha o vidro original, o número do chassis, vidro original, o número do chassis. Por quê? Isso também é evidência de carro original. Eu já peguei caminhonete, já peguei caminhonete com o vidro lateral sem o Toyota, no caso, ou sem a marca em questão. Forte, Chevrolet, Mitsubishi. Isso ou mais uma evidência de colisão. Geralmente as pessoas trocam o vidro e não repõem o original. Nesse caso aqui tem aquela arranhadinha tradicional aqui que pode ser o quê? A pessoa pode trocar esse vidro por causa dessa arranhada. aí não é, não seria colisão. Mas quando o número, esse número, o nome Toyota não está aqui, aí você parte para baixo aqui na porta. A pintura é diferente. O desalinhamento das portas significa que você é bom não comprar veículo dessa maneira. Certo? O vidro traseiro também. Tem o Toyota aqui no canto. geralmente o vidro traseiro qualquer vidro do carro menos o para-brisa que o para-brisa é altamente trocável. Tirando o para-brisa que você tem que trocar por vários fatores os vidros laterais traseiros prefiram carro com esses vidros originais. seguindo a parte de vidros e sinalização as lanternas traseiras. Pega mais de lado para mim aqui assim agora. As lanternas traseiras. A gente olha essa caminhonete e vê o alinhamento aqui o encaixe o encaixe das lanternas dentro do seu alojamento. Está vendo? Bem encaixado no alojamento. Os detalhes da lataria aqui da emenda da lata o curvão aqui da caçamba bem bem aprumado tampa alinhada esse adesivo ele é original foi comprado na Toyota só que mandaram um adesivo que é maior do que o daqui essa tampa foi feito retoque nessa tampa certo? Essa tampa foi feita retoque o adesivo original aqui ele é um pouco menor assim e a Toyota mandou esse aqui mas enfim outro adesivo é esse aqui o SR5 também foi colocado original esse adesivo aqui ambos são originais foi feito retoque na tampa nessa caçamba na verdade foi feito retoque e colocou adesivo original nela esse adesivo aqui também você olha se ele tiver aparecido aqui nessa idade ele vai estar bem desbotado mas é sinal que a caminhonete é original ou quando ele não está aqui denuncia também que temos uma repintura essa caminhonete como eu falei para vocês ela é um gabarito porque ó olha a qualidade da construção até esse protetor de caçamba é original certo parte de parabarro também não se esqueça desse detalhe essa caminhonete possui quatro parabarros se ela não tivesse esse parabarro evidencia o uso severo procura usar o parabarro e no traseiro tem um agravante vida de frente para mim no parabarro traseiro esse parabarro traseiro para ser instalado ele precisa do parabarro e desse suporte aqui certo então tem que colocar o suporte e o parabarro na dianteira é só o parabarro não precisa de suporte o próprio parabarro já se prende na cabine então digamos esse aqui seria mais fácil para colocar que é só o parabarro mas lá precisa de suporte então você olha o suporte se tiver pelo menos o suporte a gente consegue fazer o parabarro se bem que aqui a gente faz tudo aqui na H2M 4x4 a gente faz o parabarro e o suporte beleza vamos falar agora da parte interna interior e painel você já olhou o teto de uma caminhonete ou de um carro que você está interessado em comprar pois é não se esqueça desse detalhe você vem aqui e olha a parte interna do teto nesse caso aqui perceba tudo alinhadinho no seu devido lugar os encaixes aqui esses encaixes estava indo mais perto esses encaixes todos bem elaborados tudo bem esticado olha aqui 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 então você olha todo esse detalhe e você vai perceber o interior original da caminhonete esse modelo aqui como eu falei para vocês essa é a forração original dela essa é a forração original vamos falar a verdade né guerreiros uma forração dessa com com 21 anos de uso a gente é para tirar o chapéu não é mesmo essa é a forração original mais um detalhe que você precisa perceber é a qualidade do cinto de segurança perceba vocês não estão desfiados se eles estão vindo de maneira suave estão destravando com facilidade teste-os no engate aqui não esqueça desse detalhe na parte interna volante você também olha a parte de volante aqui a parte de fixação da borracha de empurradura do volante essa coifa dá uma olhada na qualidade dessa coifa a chave detalhe importantíssimo gente olha essa chave a chave da caminhonete é essa esse modelo de chave esse modelo esse se a chave não for essa cuidado que esse miolo já pode ter sido trocado tem que ser esse modelo de chave aqui não esqueça desse detalhe tem que ser esse modelo de chave mostrar novamente chave reserva muito importante possui chave reserva muito importante evidencia a qualidade no do dono anterior os quebra-sóis você olha certinho vocês estão parando estão frouxos certo olha que certinho você faz quebra-sóis não está frouxo na parte traseira na parte traseira você olha a fixação dos bancos aqui olha o banco traseiro puxa aqui é aqui é aqui que você abre o banco traseira dela você puxa aqui e dá uma olhada na parte de trás aqui se não está muito sujo muita terra muito arranhado olha se estiver nesse estado aqui porque foi bem usado na vida útil o dela painel olha olha no painel da camionete certo olha tudo assim a limpeza se bem que a limpeza qualquer peça pode ser limpa não é mesmo mas como eu sempre falo para vocês se o cliente mandou limpar a camionete é porque ele cuida bem isso é um bom sinal olha a limpeza olha a fixação das peças essa moldura superior que até nessa camionete foi trocada ela ela realmente ela resseca e quebra tirando isso que o resto aguenta muito tempo então você olha essa moldura olha os comandos do painel não está faltando nada esse botão aqui é o afogador geralmente quebra isso aqui então você olha se não está faltando esse botão olha a parte de painéis esse atendidor de cigarro tudo isso tem que ser checado olha o o porta-luva se ele está fechando bem está vendo esse porta-luva você coloca aqui assim puxa um pouquinho fecha tranquilo para não forçar a trava as saídas de ar-condicionado todos são detalhes que você olha na camionete antes de comprar beleza você liga a chave do painel mostra para mim aqui liga a chave no painel tem que ser todas as luzes nesse modelo aqui a única luz que apaga antes da partida é aquele aramezinho lá no canto esquerdo da tela ao lado da luz de óleo olha lá novamente vou mostrar aqui olha lá apagou certo porque ele é a luz indicadora da vela aquecedora aí você dá a partida e aí nenhuma luz pode mais acender em camionetes mais novas em camionetes mais novos existe a luz existe aquela luz existe a luz de injeção do airbag e a luz do ABS e luz de controle de estabilidade e várias outras luzes todas essas luzes quando você liga a chave tem que acender no painel nesse veículo aqui que não tem esses recursos de eletrônio não precisa mas nessas luzes de camionetes novas tem que acender se você liga a chave e essa luz não acender indica que esse sistema em questão que a luz indica pode estar com alguma avaria algum problema algum dano e alguma anomalia e a pessoa está encobrindo às vezes ela desliga a luz do painel tirando a lâmpada ou com silicone ou até com fio isolante portanto muito cuidado ao olhar as luzes de painel tração 4x4 guerreiros vamos falar a verdade esta caminhonete é linda e este modelo e este exemplar está espetacular olha só que caminhonete gabarito né gabarito de compra muito bem deixa eu botar na câmera normal estava na panorâmica certo vamos agora mais um item importantíssimo que muitas vezes é esquecido no ato da compra de uma caminhonete 4x4 que é o teste da tração 4x4 toda caminhonete você tem que testar a tração leia o manual em questão da caminhonete em questão e aprenda como liga 4x4 nessa aqui ela tem o sistema de roda livre manual portanto você tem que vir aqui na roda livre dela que ela roda no free e passará para o lock certo roda livre manual então você faz essa mudança com a mão ó free lock está vendo deixar no free aqui para não esquecer ela no free olha lá roda livre você colocou no lock aí você vem dentro da caminhonete e com ela funcionando certo deixa eu desligar o farol aqui a luz alta com ela funcionando você debreia deixa ela no neutro ligar o farol é melhor sempre melhor que o farol né deixa no neutro debreia e puxa a alavanca nesse caso aqui ó deixa eu desligar a caminhonete só para não vibrar a alavanca só um momento olha lá isso nesse caso H2 H4 neutro e L4 então para ligar a tração você precisa não vou ligar a tração ainda por isso que eu engatei a primeira aqui para ligar a tração você vai puxar o H2 ela fica 4x4 certo você vai um pouco para sua direita no meio ela fica neutra não vai nem para frente nem para trás não importa que marcha sem engate e L4 é a redução que é lá na frente certo muito bem dito isso a gente dá a partida na caminhonete dá a partida na caminhonete debreia se você não é caipira debreia é pisa na embreagem puxa a alavanca para a posição desejada no caso aqui o H2 vão colocar na marcha certo no que você engata a tração liga a luz do painel indicadora da tração olha lá 4WD está vendo olha aí dá um zoom vou desligar aqui olha lá vou ligar novamente 4WD certo toda caminhonete 4x4 tem uma luz indicadora de uso de tração no painel ou é um 4WD como esse ou é uma caminhonetinha desenhada ali com as rodas no painel certo e aqui você ligou 4x4 o 4x4 se você coloca deixa eu colocar voltar para isto agora vamos lá aí guerreiro se você coloca ela para cá para a direita como eu falei e que deixa aqui no meio está no neutro você engata uma marcha não anda olha lá está vendo essa dica que estou ensinando porque já chegou o caminhonete no guincho aqui o cliente falou que o câmbio quebrou porque engatava a marcha ela não andava e era só a alavanca da tração no neutro certo e aqui a gente tem o L4 o sem gato pronto aqui está reduzida no painel fica o 4WD não muda e aqui a caminhonete fica reduzida aí você sai com a caminhonete e testa ela 4x4 neutro e reduzido beleza guerreiro então por que tem esse neutro aqui esse neutro está aqui para a troca entre o neutro principalmente após o uso da redução por 4x4 ou 4x2 não dá nenhum baque no câmbio é dessa neutralizada aqui que fica melhor para fazer essa troca de redução voltando ou subindo isso aqui é digamos que seja uma margem de segurança beleza claro tem outros fatores mas este é um deles aí você volta para cá para frente vai desligar a luz olha lá você volta para frente desliga a luz e obviamente desliga a caminhonete engata essa primeira aqui para guardar beleza 166 milímetros rodado esse exemplar aqui em estado espetacular de conservação vamos prosseguir aí com este guia de compra repetindo esse teste de tração aqui você pode fazer em qualquer caminhonete pode não deve fazer em qualquer caminhonete 4x4 que você queira comprar teste a tração se está funcionando beleza guerreiro vamos continuar então rodas guerreiros e eu vou falar para vocês o seguinte se existe um item que é esquecido de ser verificado quando da troca do momento de compra de um veículo é o estepe então você olha o estepe do veículo no momento de compra isso vale para qualquer caminhonete qualquer carro principalmente se for uma caminhonete como o Hilux que as 5 rodas são de liga leve as 5 rodas são o famoso magnésio nessa Hilux aqui ela é originalmente 4 rodas ou melhor as 5 rodas são de ferro mas numa Hilux já pegamos veículos aqui que a caminhonete mesmo sendo roda de liga leve a do estepe foi trocada por uma qualquer uma de outro carro de outro modelo de outro material geralmente de roda de ferro porque uma garagem que em 4 caminhonetes ela tirar o estepe ela tem um jogo de roda original da caminhonete de questão beleza então mais um item que você é checado é o estepe e um detalhe procure sempre veículos que tenham os 4 pneus da mesma marca isso também indica proprietário meticuloso com com a conservação do veículo se você for ver uma caminhonete que tenha 4 pneus de 4 marcas diferentes evite comprar evite porque foi trocado os pneus de maneira irregular sem nenhum critério e na base da necessidade estava precisando comprou o pneu que estava precisando no momento não foi uma troca como sempre da forma correta que sempre são os 4 pneus você não vai você não compra 4 pneus de marca diferente você compra 4 pneus iguais portanto os pneus também indicam são evidências de um dono cuidadoso quando tem 4 pneus da mesma marca beleza portanto de estepe e pneu e nesse caso aqui da nossa caminhonete que está servindo de modelo os 5 pneus são iguais todos iguais que foram colocados no serviço isso indica que o proprietário anterior caprichoso com o veículo e com a manutenção guia de compra vai águia particularidades muito bem guerreiros vamos continuar com o guia de compra como vocês estão vendo estamos em outro dia troquei até de roupa deu aquela correria santa e aí não deu pra gente continuar naquele mesmo dia chique show e agora não tem o cinegrafista vai eu mesmo mostrando pra vocês aqui em primeira pessoa beleza? mas já estamos na reta final já a gente estava falando do interior não é isso? então deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessantíssima olha essa olha a cor olha isso aqui olha a cor do volante a cor da moldura da coluna e a cor do painel e a cor da capa do painel de instrumento dos relógios vou mostrar vou apontar pra vocês perceba a cor do volante perceba a cor da capa perceba a cor aqui embaixo e perceba essa cor aqui estão vendo que são quatro tonalidades diferentes isso é normal isso não significa nada esses plásticos aí devem ser de composições diferentes e com o passar do tempo eles vão mudando de cor beleza? eles vão mudando a cor isso não é problema essa peça aqui a gente colocou nova na revisão essa aqui perceba que fica um pouco diferente então o original todo sai assim de fábrica depois vai mudando eu acho que essa aqui tem um tom diferente junto com o volante não, acho que é tudo igual sim mas vai mudando com o tempo beleza? essa soleira aqui também essa soleirinha aqui é outra peça que também muda de cor muito olha só como é que fica essa moldura aqui esse acabamento do esse acabamento do do cinto de segurança mesma coisa olha como ele olha como ele resseca impressionante né? e não tem essa peça pra gente comprar ela não tem tá em falta olha aí esse acabamento do cinto de segurança mas é assim olha só que interessante esse lado aqui tá bem ressecado e aquele lado de lá nem um pouco ressecado tá vendo? então são coisas que por que Netão? não sei ó a caminhete tá ficando parada aqui ó tá querendo um bolorzinho aqui nos bancos traseiros tá vendo? tá querendo um bolorzinho aqui no trecho aqui ó nos bancos aliás olha aí ela ficou aquele um ano parada né? e agora tá querendo um bolor aí vou mandar limpar esses bancos aí beleza guerreiros? e pra finalizarmos esse guia de compra já falei dos dos para-choques né? já falei dos para-choques? tá o para-choque original é esse aqui o traseiro eu não me lembro se eu falei do traseiro mas pra reforçar vamos lá o para-choque traseiro é esse esse é original certo? esse quadradinho a gente chama o acabamento dele quadrado tá vendo? ele é todo quadradinho aí tem o igual da garbosa da igual da garbosa e da e da charmosa tá vendo? que eles são arredondados as curvas tá vendo? são arredondados ambos foram trocados já colocaram da linha 3.0 aquela linha que saiu de 2001 a 2004 tá vendo a diferença aqui? esses nossos foram trocados aquele ali da da cinzona aqui esse é o original portanto se você conseguir uma caminhonete com esse para-choque aí e tiver em bom estado também sinal de muita qualidade porque com o tempo ele vai rachando aqui ó ele racha aqui racha nos cantos certo? então esse é o para-choque original você olhando tendo cuidado com esses detalhes você vai fazer uma belíssima compra e como eu tava falando pra vocês a parte de baixo embaixo você precisa embaixo o caminhonete não pode ter vazamento principalmente no motor na parte de transmissão o vazamento aqui no no piano trazer aqui no retentores nos retentores é fácil de arrumar a gente vai e troca o retentor mas no motor é sinal de problema de motor vazamento no motor é sinal de desgaste no motor portanto evite comprar caminhonete com vazamento às vezes pode ser só uma troca de retentor então somente troca de retentor ou pode indicar desgaste aí como eu já expliquei na questão de motor o motor o motor sem a gente saber se está ruim se está bom você precisa você precisa alguns componentes vazamento baixando óleo assoprando na vareta fumaceando muito escape a fumaça no escapamento não fica seca ela fica meio úmida tudo isso indica motor com problema essa caminhonete a gente sabe ela está simplesmente espetacular é por isso que ela serve de gabarito para a gente fazer até esse dia de compra vai ser quase impossível achar uma caminhonete nesse estado para vender olha esse parafuso da cabine tudo bem que ele foi trocado na revisão que a gente fez nela que vocês acompanharam no canal mas é espetáculo por isso olhando esse caminhonete embaixo é por isso que o proprietário já rejeitou 120 mil reais já mandaram para ele 120 mil e falou não muito obrigado então esse aqui é uma reivitalização da águia já tem mais de um ano que foi feito nessa caminhonete e ela está graças a Deus perfeita beleza guerreiros então você tomando esses cuidados inclusive nesse guia de compra tem dois vídeos aqui no canal que eu quero que você que você assistam é como avaliar caminhonete que é esse vídeo aqui onde eu pego uma caminhonete ao contrário dessa aqui é uma caminhonete totalmente estrupiada desossada e mostra os defeitos que você e mostra os defeitos que você deve evitar comprar os defeitos tem um segundo vídeo que esse é muito interessante que é falando de motor sim um motor um motor ruim com vazamento jogando água fora perdendo força fumaceando tudo de ruim naquele motor que é esse vídeo aqui neste outro vídeo deixa eu dar um confere no microfone aqui neste outro vídeo que eu já acabei de apontar antes você vai ver eu fazendo um exame de motor aí eu mostro todos os detalhes que você precisa ver no motor certo? por fim mais um plus lembrei de uma caminhonete que a gente fez a avaliação de pintura que é este vídeo aqui uma avaliação de pintura onde eu testo a pintura de um cliente que estava comprando a caminhonete e para encerrar os vídeos de compra tem daquela SW4 lembra que eu não comprei a SW4 que até de vez em quando me derrependo de não ter comprado ela em 2010 com 250 mil quilômetros eu fiz um teste com ela rodoviária e tudo então este outro vídeo aqui também tem mais informações sobre você fazer um guia de compra de caminhonete certo? eu vou deixar no final do vídeo aqui vou criar uma playlist como comprar caminhonete uma playlist vai ter esses 5 vídeos esse guia de compra essa da Hilux estrupiada essa do motor da pintura e dessa SW4 terá esses 5 vídeos lá nessa playlist beleza? e aí essa playlist eu colocarei ela aqui nesse card para que você vá lá e assista todos esses vídeos gostou desse dia de compra aí? quem será que tá fazendo barulho hein? quem? não tô vendo não mas que é o menino que mei vídeo vídeo olha quem era ali filho de dona nessa LED beleza queridos gostou? gostou desse dia de compra aí? espero que eu tenha ajudado vocês a comprar fazer seu sonho que eu quero que você compre uma caminhonete bem comprada um belo exemplar que se você comprar uma caminhonete um belo exemplar ajuda e facilita muito a qualidade final da revitalização aqui na Águia Auto Mecânica 4x4 chique show divulga esse vídeo aí para ajudar as pessoas que vocês querem comprar uma caminhonete sigam o que eu falei nesse vídeo aqui o que eu falei para esse modelo serve para qualquer caminhonete para qualquer carro claro que eu falei as particularidades desta caminhonete mas é um guia universal sim ok? Águia Auto Mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço teste 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 a nude fica segurando aí teste 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 A luz está piscando, tá vendo? Está descarregada. Então, aí você tem que pegar e está desligado aqui, não vai ficar na mesa. Aí você tem que ficar de olho nessa luzinha, tem que ficar azul assim, se não ficar luzinha assim, agora ficou. Vamos lá de novo. Vamos de novo. E para a gente começar, nada melhor que a dianteira da caminhonete. Espetáculo essa frente, não é mesmo? Essa frente é simplesmente espetacular. Veja bem essa frente. Coloque essa câmera parada ali para você olhar bem para frente. Essa é uma frente original. Qualquer outro modelo que não seja esse, um desenho diferente dos frisos da gradeanteira, Esse símbolo maior ou menor neste ano, indica que foi trocado, certo? E se foi trocado, a gente pode... Estão me sabotando aqui, tá? A gente pode... 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 A gente pode...